O programa Saber Direito desta semana é com o professor Diógenes Carvalho e o curso é sobre direito do consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Diógenes, estamos encerrando aqui hoje nossa quinta aula Direito do Consumidor. Vamos falar hoje sobre o assunto responsabilidade civil, em especial a responsabilidade civil pelo fato do produto, o acidente de consumo. Fizemos uma abordagem geral sobre a teoria do risco, sobre a periculosidade dos produtos, dos serviços. Fizemos aí já nesses quatro encontros anteriores, nossas quatro aulas, toda uma parte bem ampliada, bem geral sobre a defesa do consumidor. Fizemos um estudo dos princípios da vulnerabilidade, da boa-fé. Falamos bastante sobre os projetos de atualização do Código, que foi na nossa aula anterior, falamos sobre o surpreendidamento. E hoje vamos dar prosseguimento para um assunto bastante básico, um assunto elementar, bastante corriqueiro da defesa do consumidor, que é o assunto responsabilidade civil. Falar de responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor é falar de dois assuntos em especial, que é a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço e a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Basicamente, nós vamos encontrar uma distinção entre o vício e o defeito. Nós temos produtos que são viciados e produtos que são defeituosos. O produto que apresenta um vício é o produto que não atinge a sua expectativa legítima enquanto consumidor. O produto viciado é uma geladeira que não gela, é um ferro elétrico que não esquenta, é um televisor que não sintoniza, é um celular que você não consegue fazer as suas ligações. Esses aparelhos apresentam um vício que é um vício de qualidade, ou seja, a qualidade esperada, ela não foi atingida. Nós temos vícios que podem ser vícios de qualidade, vício de quantidade ou vício de informação. O vício de qualidade, aquele produto, como eu disse, não atingiu a sua expectativa legítima enquanto consumidor. A qualidade esperada, ela não foi, de certa forma, atendida. O vício de quantidade, você comprou ali um produto que apresentava determinada, sei lá, uma Coca-Cola de dois litros, coisas nesse sentido, chegou em casa, ela estava pela metade. Então, é o vício de quantidade. A quantidade esperada não foi aquela que estava no rótulo, na embalagem, no produto, ou coisa nesse sentido. Ou o vício de informação, a informação passada pelo gerente, pelo vendedor, não condiz com as condições do produto ou do serviço. Esses vícios de qualidade, de quantidade e de informação, eles apresentam sobre duas formas, que são os vícios aparentes, aqueles vícios de fácil, que você compra um produto, chega em casa e percebe que o produto está com o visor quebrado, percebe que aquele produto está danificado, ou coisa nesse sentido. Ou um vício de fácil constatação, você precisa ir lá, movimentar o produto, ligar o liquidificador, ou coisa nesse sentido, para perceber que aquele produto apresenta um problema. Ou os vícios ocultos, aqueles vícios que vão apresentar com o decorrer do tempo. Ele pode aparecer com uma semana de uso, ele pode aparecer com alguns anos, mas é um problema de série, um problema de fabricação. E todos os produtos com aquela qualidade, ele vai apresentar, algum dia ou outro, esses vícios. O código, ele faz uma distinção muito clara entre vício e defeito. O vício, que são esses produtos que podem, que não atingem a nossa expectativa legítima, eles são produtos que, acrescidos de um risco à saúde e à segurança do consumidor, nós teríamos aí o defeito. Então, um produto defeituoso é um produto que apresenta um vício acrescido de um risco, que nós vamos chamar de defeito. Qual seria o exemplo de um produto defeituoso? Basicamente, por exemplo, um ferro elétrico que dá choque, um celular que explode, um carro que vem sem freios, um serviço de hemodiálise que transmitiu a AIDS, por exemplo. A gente fala também, aqui a gente tem uma mania de falar muito de produto, mas tudo que serve para o produto serve também para o serviço. Então, eu tenho os vícios e os defeitos. Os vícios, eles são aquelas situações que não atingem a expectativa legítima do consumidor. E os defeitos são aqueles produtos viciados, acrescidos de um risco à sua saúde ou à sua segurança. Então, nós temos aí um defeito. Quando esse defeito exterioriza, quando esse defeito acontece, nós vamos chamar de fato do produto ou acidente de consumo. Então, nós temos duas proteções claras no Código de Defesa do Consumidor. Uma proteção à saúde e à segurança do consumidor e uma proteção a uma incolumidade, que é uma incolumidade meramente econômica. Um produto que apresenta um vício, por exemplo, um celular que veio com um visor riscado, corrompido, avariado, qual que é o seu direito enquanto consumidor? Primeiramente, você tem direito a simplesmente reparar aquela parte que está viciada, se aquele produto se tratar de um produto compósito, que é um produto composto aí de várias outras partes. Se for possível substituir a parte viciada, esse é o seu direito enquanto consumidor. Você não tem direito a um novo produto, ao seu dinheiro de volta ou coisa nesse sentido. Então, nós vamos perceber que já é uma situação bastante intrínseca. Ou seja, o vício, ele está intrínseco ao produto ou ao serviço. Ele não vai extrapolar o valor do produto ou do serviço. Diferentemente do defeito. A partir do momento em que o defeito, ele está extrínseco. Quando eu tenho um aparelho, por exemplo, de micro-ondas que explode lá na sua cozinha e pega fogo na sua casa, esse aparelho aí, ele vai trazer outros prejuízos que não só aquele proveniente do aparelho defeituoso. Mas ele vai também, nesse caso, você terá direito ao novo micro-ondas, a todas as despesas que você teve, a todos os gastos que você teve ali com aquela cozinha. Então, isso vai estar claramente definido como uma situação extrínseca, que vai extrapolar o valor do produto ou do serviço. O Código de Defesa do Consumidor, ele faz essa distinção entre vício e defeito a partir do momento em que ele define pessoas diferentes que serão responsabilizadas sobre essas questões. Aqui, no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem claramente o início da situação em relação ao defeito. Ele diz o seguinte. Na sessão 2, com o título Responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, o artigo 12 diz o seguinte. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos, decorrente de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Então, você pode perceber que nesse rol do artigo 12, ele não falou comerciante. Então, o comerciante não responde a priori pelo defeito. Quem responde pelo defeito é o fabricante, é o produtor, é o construtor, é o importador. Ou seja, não seria justo para com o comerciante que ele respondesse pelos defeitos, que são geralmente decorrentes de fabricação, são decorrentes de fábrica. Então, eu vou excluir, essa é uma das principais características que nós temos aqui na responsabilidade civil pelo fato do produto, que é uma atribuição de uma responsabilidade simplesmente a essas pessoas que são nominadas no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, retirando a priori, a princípio, um comerciante. As situações em que envolve o defeito e também o vício, nós trabalhamos com uma responsabilidade civil objetiva. O que significa uma responsabilidade civil objetiva? É aquela responsabilidade que, como o Código diz, independe da existência de culpa. A culpa é um elemento estranho ao Código de Defesa do Consumidor. Se houver um dano e esse dano tiver causalidade com aquele produto ou com aquele serviço, já existe o dever de indenizar. Então, eu tenho aí, nesse caso, uma situação que envolve uma responsabilidade civil objetiva, aonde eu vou excluir ou não analisar o elemento culpa. Quando eu falo culpa, eu falo culpa no sentido lato senso. Dolo, negligência, imprudência, imperícia, tudo isso está incluído nesse conceito aí de culpa. Então, essa é a primeira, digamos assim, diferença, em especial, entre o vício do produto e o fato do produto. Vamos lá para a nossa primeira participação aqui nessa aula de responsabilidade civil. Qual a diferença entre o vício e o defeito? Nessa mesma órbita que a gente vem falando aqui, o aluno levantou. Qual a diferença entre o vício e o defeito? Aquilo que eu já estava explicando. Ou seja, o vício é aquele produto que não atinge a expectativa legítima do consumidor. Ou seja, não tem nenhuma situação que envolva risco à saúde e segurança do consumidor. Então, o produto viciado, como eu disse inicialmente, é o quê? É uma geladeira que não gela, um ferro elétrico que não esquenta, um celular que você não consegue fazer as suas ligações. Esse é um produto que apresenta um vício. Um vício do produto. Um vício do serviço seria, por exemplo, um serviço de lavanderia que manchou sua roupa, um serviço de lanternagem que não ficou legal no seu carro, um serviço de detetização que não matou as baratas da sua casa. Isso seria um serviço viciado. Então, o vício está relacionado ou à qualidade, ou à quantidade, ou à informação. E o vício é intrínseco. Ele faz parte. Ou seja, os direitos do consumidor ou a indenização proveniente do vício, ele nunca vai extrapolar o valor do produto ou do serviço. E o direito inicial do consumidor quando reclama de um produto viciado é a substituição da parte viciada, se essa for possível. Se essa substituição da parte viciada não acontecer nos prazos de 30 dias, conforme o parágrafo 1º do artigo 18, aí sim passa a existir um direito potestativo para o consumidor de exigir o dinheiro de volta ou o novo produto. Ou uma redibição ou um abatimento. Já o defeito, já explicando mais uma vez para o nosso participante, o defeito está relacionado a um vício acrescido de um risco à saúde do consumidor. Um carro, por exemplo, que veio sem freios. A partir do momento que esse carro veio sem freios, eu tenho um risco muito grande à saúde do consumidor. Então, eu vou ter um produto defeituoso. E esse produto defeituoso, a responsabilidade civil vai ficar a cargo do fabricante e não a cargo do comerciante, da concessionária que vendeu aquele veículo. Então, o vício somado ao risco, nós vamos ter aqui o defeito. Quando esse defeito se exterioriza, quando esse defeito é ampliado, quando ele acontece, por exemplo, esse carro que veio sem freios se envolve no acidente em função disso, ou esse carro que veio com um problema no airbag, ele explora o airbag e, de certa forma, bate ali no pescoço do passageiro e ele vem a óbito, eu vou ter um fato do produto ou um acidente de consumo. Nesse caso, então, eu vou ter claramente aí um fato do produto, um acidente de consumo e um dever de idenizar. E isso vai ser extrínseco à relação, porque ele vai sempre extrapolar o valor do produto ou do serviço que vai ensejar aí outros danos, não só o próprio produto ou o próprio serviço. Então, essa seria a diferença básica entre o vício e o defeito. Elas estão trabalhadas em dois dispositivos do Código, que seria o artigo 12, que trata dos defeitos ou fato do produto, e o artigo 18, que vem falando sobre o vício. Esses vícios todos de qualidade, quantidade e tudo mais. Toda essa história que está tratando em relação ao vício e defeito, que a gente falou aqui do artigo 12, do artigo 18, na verdade, a gente tem que começar a estudar isso a partir do artigo 8º aqui do Código de Defesa do Consumidor, que vem falando sobre a qualidade dos produtos e serviços, da prevenção e reparação dos danos, da proteção à saúde e à segurança. Então, como eu já disse em aulas anteriores, o grande objetivo do Código é um Código muito mais preventivo do que repressivo. O que eu quero é que o acidente de consumo não aconteça nesse mercado. Então, eu tenho que trazer uma proteção à saúde e à segurança do consumidor. E ele diz aqui no artigo 8º o seguinte, Então, nós vamos observar que vão existir produtos de periculosidade inerente, que são próprias do produto, todo mundo sabe que a faca corta, todo mundo sabe que o fogo queima, que o botijão de gás pode explodir. Então, esses são produtos que apresentam uma periculosidade inerente. E aqueles produtos que nós chamamos de periculosidade adquirida, que é aquela periculosidade que vai além da minha previsibilidade, ou seja, além daquilo, da minha expectativa legítima para aquele produto. E se tratando desses produtos com periculosidade adquirida, que é uma periculosidade que vai além, nós estamos falando de produtos defeituosos, produtos que apresentam riscos à saúde do consumidor. E aí, esses dispositivos todos vêm falando aqui no artigo 8º, 9º e 10º, sobre essa situação. Ele diz aqui no artigo 9º, O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança, deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo das de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Uma preocupação, mais uma vez, com a informação, com a informação clara, precisa, ostensiva, cuidado, esse produto não pode ser mantido ao alcance de crianças, cuidado ao manuseio desse produto, um produto altamente tóxico. Então, tudo isso vai ser necessário para que eu tenha uma boa, um bom deslinde aqui no mercado de consumo. O artigo 10, ele vai trazer uma situação bastante interessante, que ele diz aqui, O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança. É um artigo que traz bastante polêmica, porque nós temos produtos de alto grau de periculosidade, como, por exemplo, o cigarro, as bebidas alcoólicas. Então, há uma discussão de uma parcela da doutrina que fala, Poxa, se eu estou proibindo aqui o alto grau de periculosidade, por que esses produtos, então, estão no nosso mercado de consumo? A gente tem uma discussão, nós não vamos entrar nessa órbita, nessa esfera, porque o objetivo nosso aqui é estudar a responsabilidade civil, mas eu tenho aqui no artigo 10 uma coisa muito interessante, que é a figura do recall. É uma figura que nós copiamos aí de outras legislações. Diz o seguinte, olha, o fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente, a sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento dessa periculosidade, desse produto defeituoso, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. Esses anúncios que se refere ao artigo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão às dispensas do fornecedor do produto e serviço. Então, eu vou ter a possibilidade de, eu tenho a obrigatoriedade de chamar esses consumidores lá e falar assim, olha, o carro que você adquiriu, ele tem um problema lá no cinto de segurança, ele pode te ocasionar, pode te vitimar em algum momento. Então, eu estou chamando todos vocês aqui de volta para que nós possamos trocar essa peça defeituosa. O fato de você não ter ido lá, o fato de você não ter tomado conhecimento desse recall, isso não retira, não exclui, não diminui e não exime a responsabilidade do fornecedor, que é uma responsabilidade legal, é uma responsabilidade que vem do próprio Código de Defesa do Consumidor em relação aos produtos que são considerados defeituosos. Aqui, no artigo subsequente, ao 12, que é o artigo 13, nós temos a responsabilidade subsidiária do comerciante. Ele fala, olha, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor e o produtor ou importador não puderem ser identificados, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor ou construtor ou não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Isso aqui se trata, então, de uma responsabilidade civil subsidiária, uma responsabilidade civil na qual o comerciante passa a ser responsabilizado subsidiariamente em algumas situações. Quais? Tratando de produtos que são perecíveis, obrigação de guarda do comerciante, quando eu não puder trazer uma identificação clara ou não souber quem é o fornecedor de produtos e serviços, somente nessas hipóteses que eu vou chamar uma responsabilidade civil do comerciante, que seria, então, uma responsabilidade civil subsidiária. O artigo 14, ele vai trazer aí uma coisa bastante interessante, que é a responsabilidade civil pelos serviços. O que o artigo 14 diz? Aqui, em especial, ele fala, olha, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sob sua fruição e risco. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido no mercado. E tem um parágrafo aqui que é muito estudado, que é o parágrafo 4º do artigo 14, que fala da responsabilidade civil dos profissionais liberais. Quem é profissional liberal? Profissional liberal seria toda a profissão regulamentada por lei federal, regulamentada por lei. Médicos, advogados, engenheiros, odontólogos, isso nós chamamos de profissionais liberais. O resto nós chamamos de profissionais autônomos. O que o Código de Defesa do Consumidor faz? Ele diz que a responsabilidade civil dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, eu vou ter uma exceção ao sistema de responsabilidade civil objetiva instituída, porque eu acabei de dizer para vocês que toda a responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor independe da existência de culpa. E aqui eu trago uma exceção dizendo que o profissional liberal responderá mediante a verificação de culpa. Para o legislador, ele percebeu que não era razoável que esses profissionais liberais respondessem objetivamente. Um médico, um engenheiro, um odontólogo, ele trabalha a priori ou a princípio com o que nós chamamos de obrigações de meio. O que são obrigações de meio? O médico não vende a cura, o advogado não vende a sentença, ele vai vender o seu serviço. E a cura daquela doença, ela pode, de certa forma, não ser atingida por fatores alheios à sua vontade. Então, na maioria das vezes, esses profissionais liberais, eles atuam o que nós chamamos de obrigações de meio. Eu vou enveredar todos os meios possíveis e imagináveis para chegar ao resultado correspondente. Se eu não conseguir, esses fatores, eles são alheios. Então, o que o legislador pensou? Olha, esse profissional liberal só responderá mediante a verificação de culpa. Por quê? Se ele foi negligente, se ele foi imperito, se ele foi imprudente naquelas situações. Já que ele não seria justo para que, com os profissionais liberais, que eles respondessem de uma forma objetiva. Então, nós encontramos aqui uma primeira sessão à regra da responsabilidade civil objetiva do Código de Defesa do Consumidor no tocante aos profissionais liberais. Os profissionais liberais, que são essas profissões regulamentadas por lei, eles só responderão mediante a verificação de culpa. Só que eu tenho, em todas as profissões, as chamadas também obrigações de resultado. O que é muito claro na doutrina, uma coisa bastante já debatida, que não tem grandes novidades aqui para a gente, mas nós não podemos deixar de constar, que é as obrigações de resultado em relação, por exemplo, aos procedimentos médicos de cirurgia plástica. Esses médicos, eles têm uma obrigação de trazer um resultado. Então, como que a doutrina subdivide-se? Isso ainda é meio complicado de lidar num campo prático, mas a jurisprudência ainda define nesse sentido, que ele diz, olha, quando eu tenho obrigação de meio, a responsabilidade é subjetiva. Quando eu tenho obrigação de resultado, a responsabilidade continua a ser objetiva. Então, nesses procedimentos estéticos, que não são reparadores, procedimentos de cirurgia plástica, a responsabilidade civil seria objetiva, independentemente da existência de culpa, uma exceção à exceção do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, claramente, a gente tem essas situações todas em relação aos profissionais liberais. Seguindo aqui a sequência do Código, do artigo 14, nós vamos ter o artigo 15, que é vetado, o artigo 16 também, e o artigo 17, que é um artigo bastante interessante, que é um conceito de consumidor, que é chamado os consumidores vítimas do evento. O que significa isso? O Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com os consumidores, com dois conceitos básicos de consumidor, que seria o consumidor estándar, o consumidor básico, do capo, do artigo 2º, o que nós chamamos de consumidor ba-estandar, que é aqueles consumidores que estão equiparados a consumidores, que são consumidores da coletividade. E esse consumidor vítima do evento, ele é bastante interessante, porque é aquele consumidor que poderá invocar o Código de Defesa do Consumidor a seu favor, sem ter tido uma relação direta de consumo com aquele fabricante. Por exemplo, um carona que pegou a carona naquele veículo que eu citei anteriormente, que veio com defeito de fabricação, e esse airbag explodiu. E esse carona, que não era o proprietário, que não comprou o carro diretamente, veio a óbito, ou faleceu, ou, de certa forma, teve despesas, médicos, ou coisas nesse sentido, com esse airbag que explodiu e machucou esse carona, ele poderá ingressar com uma ação judicial em nome próprio, reclamando seus direitos como consumidor, porque ele foi uma vítima do evento danoso, mesmo sem ter participado diretamente da relação de consumo. Então, nós chamamos de consumidor vítimas do evento. Aqui no artigo 18, que é o artigo que começa a tratar dos vícios, nessa questão de vícios, nós vamos observar que eu vou ter vícios de qualidade, vícios de quantidade, e eu tenho uma situação bastante característica aqui que ele diz. Olha, os fornecedores de produtos e consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornam imprópios ou inadequados ao consumo a que se destino ou lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, preste atenção que no início do caput do artigo 18, ele diz os fornecedores. Quando ele diz os fornecedores, ele está incluindo todo mundo da cadeia produtiva, inclusive o comerciante. Então, é uma grande diferença que nós encontramos entre o fato do produto e o vício do produto. Porque aqui, solidariamente, incluindo o comerciante, existe uma responsabilidade civil em relação a esses produtos que são viciados, em relação a esses produtos que apresentam os vícios. Aí ele diz que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição imediata ou abatimento do preço. Então, a priori, é aquilo que eu dizia inicialmente. O seu direito, enquanto consumidor, é de substituir a parte que está viciada. Se essa substituição não acontecer em 30 dias, aí nasce para você um direito potestativo de substituir o produto para o outro, ou ter o seu dinheiro de volta monetariamente atualizado, ou, de certa forma, também recorrer a uma redibição ou um abatimento. A gente tem aqui vários outros parágrafos que vêm tratando sobre a questão dos vícios, que uma mera leitura no Código já é bem fácil de entendê-los. E, nos artigos subsequentes, nós falamos sobre os vícios de quantidade, que a grande diferença em que eu tenho do vício de quantidade com o vício de qualidade é que lá no vício de qualidade nós temos 30 dias. No vício de quantidade, toda a situação que vai acontecer, ela tem que ser de imediato. Ou seja, a complementação do peso da medida, a substituição do produto tem que acontecer de uma forma imediata. Então, é uma diferença entre a qualidade e a quantidade. O artigo 20, ele vem tratando do fornecedor de serviços, que responde pelos vícios de qualidade que os tornam impróprios ao consumo ou lhes diminua o valor. Da mesma forma, eu não tenho mais esse prazo. De imediato, deve vir a reexecução do serviço ou a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço ou a reexecução do serviço poderá ser confiada a um terceiro ou coisa nesse sentido, por conta e risco sempre do fornecedor. Certo? Vamos fazer aqui uma pausa para a nossa próxima pergunta, uma participação aí dos nossos alunos. Vamos lá. Quais são as espécies de defeitos? Bom, quais são as espécies de defeito? Que tipo de defeito eu teria em relação às questões? Então, eu vou ter, na verdade, aqui, como eu já disse anteriormente, nós temos os vícios, que seriam os vícios de qualidade, quantidade e informação. Eu teria essas espécies de vício. Eu teria também os defeitos, que, na verdade, eu teria o defeito extrínseco e o defeito intrínseco. Como seria isso? Eu tenho três grupos. Um defeito de criação, um defeito de produção e um defeito de informação. Essas modalidades de defeito, ou seja, os dois primeiros ditos intrínsecos, ao passo que esse terceiro, que seria o defeito de informação, ele constitui uma coisa extrínseca à coisa. Então, são coisas bem características do CDC, muito bem trabalhadas aqui. É uma classificação utilizada pela doutrina. Em especial, a gente tem defeitos de criação, defeitos de concepção. Cada doutrinador vai trazer as suas palavras mais correspondentes. E nós vamos perceber que essas modalidades de defeito, de projeto, de concepção, de execução, e de informação ou de projeção, eles estão relacionados ao mau plano do fabricante. E aí, mais uma vez, eu tenho uma incidência maior da questão da responsabilidade civil. A responsabilidade civil aí, ela se torna mais presente a questão do fabricante, em função de que se há um defeito de concepção, se há um defeito de fábrica, se há um defeito de design, ou coisa nesse sentido, ele se torna mais responsável aí, nesse sentido. Então, nós vamos encontrar os defeitos extrínsecos e os defeitos intrínsecos. Isso é uma classificação doutrinária que vai ser modificada, inclusive, de doutrina para doutrina. Dando prosseguimento aqui, nos nossos artigos, que nós paramos aqui no artigo 20, nós temos o artigo 21, que diz, no fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se a área implícita a obrigação do fornecedor de empregar componente de reposição original, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a esses últimos, autorização em contrário ao consumidor. O artigo 22, ele diz, os órgãos públicos, por si, ou suas empresas, concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos. Então, mais uma vez, eu tenho aqui o poder público como fornecedor de serviços. Quando você oferece serviços aqui, tanto serviço de síngole, como serviço de universo, ele é um fornecedor de serviços, e o poder público é considerado fornecedor, desde lá do artigo 3º, que nós estudamos na nossa primeira aula. E o que ele diz aqui, em relação à essencialidade, é que esses serviços devem ser contínuos. Essas questões aí, que embasam algumas jurisprudências, não corte da energia elétrica e tudo mais, baseado nesse dispositivo aqui do artigo 22. No artigo 23, ele diz, a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime da responsabilidade. Onde eu tenho uma teoria, que é chamada a teoria do risco, do desenvolvimento do produto ou do serviço. Todo produto que é colocado no mercado de consumo, o seu fabricante, ele responde por esse risco do desenvolvimento dessa nova tecnologia. Se eu tenho uma tecnologia nova, que é implementada no mercado de consumo, eu não sei que tipo de reflexo isso pode trazer a longo prazo à saúde do consumidor. Nós vamos, de certa forma, amarrar essa responsabilidade nessa teoria, que é uma teoria, inclusive, muito pouco utilizada nos outros países. Porque é uma teoria que traduz até mesmo a insegurança jurídica muito grande. Essa teoria do risco do desenvolvimento do produto e serviço é uma teoria adotada aqui no direito brasileiro. A gente tem, basicamente, essa situação aí dessa teoria do risco, que é bastante claro aqui no Código de Defesa do Consumidor, em que esses fabricantes, eles vão responder por esse risco, independentemente de sabendo ou não da sua existência, ou da consulta, ou da pesquisa, que isso aconteça. O artigo 24, ele vem falando da garantia legal. Ele diz, olha, a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Nós temos a garantia legal e a garantia contratual. Então, eu tenho... O que é garantia legal? Garantia legal é aquela garantia que eu tenho para reclamar de um produto ou de um serviço. Eu teria um prazo para exercer a minha reclamação, que nós vamos chamar de prazos decadenciais no Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho 30 dias para reclamar sobre produtos não duráveis e 90 dias para reclamar sobre produtos duráveis. Então, eu teria um prazo para exercer o meu direito enquanto consumidor. Se eu comprei um televisor, que é um produto durável, esse televisor apresentou um problema ou um vício de qualidade ou quantidade ou informação, eu tenho o prazo de 90 dias para exercer o meu direito de reclamação. Se eu não exercer em 30 dias, eu decaí do meu direito. eu perdi o meu direito enquanto consumidor. Então, eu teria 90 dias para os produtos duráveis e 30 dias para os produtos não duráveis, independentemente da garantia contratual. O que é a garantia contratual? A garantia contratual é uma garantia que ela é contratada, baseada no pacto da Sunservanda, na liberdade de contratar, de um contrato, na qual nós vamos estabelecer regras. E essas regras, eu posso ter um produto que tem um ano de garantia, eu posso ter um produto que tem dois anos de garantia, eu posso ter um produto que tem um ano, mas eu, obrigatoriamente, eu preciso fazer seis revisões nesse veículo para que essa garantia seja coberta. Tudo isso contratado, mediante um termo, expresso, escrito e devidamente entregue ao consumidor. Como é que funciona essa garantia contratual? A garantia contratual, então, ela é uma soma, eu vou somar os prazos. A garantia contratual, ela vai ser complementar a garantia legal. Isso está aqui no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. O que diz o artigo 50? Ele diz, olha, a garantia contratual é complementar a garantia legal e será conferida mediante termo escrito. Se eu comprei um televisor com um ano de garantia, eu terei um ano e 90 dias para exercer meu direito de reclamação, já que eu vou somar esses dois prazos. Eu terei um ano e 90 dias para exercer meu direito de reclamação. Então, eu tenho a garantia que é uma garantia legal de 30 e de 90, que são os prazos decadenciais do Código de Defesa do Consumidor, e a garantia contratual, que é uma garantia que é contratada, uma garantia que é feita mediante um termo escrito. É uma liberalidade do fornecedor. Esse fornecedor, ele não é obrigado a dar garantia para ninguém. É uma liberalidade, essa garantia, ela é contratada. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos poucos prazos. Falar em prazos, nós temos aí o prazo do fornecedor, que é o prazo do parágrafo primeiro do artigo 18, que é o prazo de 30 dias. Esse prazo, ele pode ser reduzido para 7 ou ampliado para 180 dias. Isso é o que está disciplinado aqui no Código de Defesa do Consumidor, desde que isso seja convencionado entre as partes. Eu tenho esse prazo de 30 dias, que é o prazo de decadência dos produtos não duráveis, e o prazo de 90 dias, que é o prazo de decadência de produtos duráveis, que é o prazo de reclamação. Ou seja, se eu não reclamar, eu perdi o meu direito enquanto consumidor. Seria um prazo decadencial. E o prazo prescricional é um prazo de 5 anos. É um prazo que a gente terá um prazo de 5 anos, que é do artigo 27, para você poder propor as ações em relação ao fato do produto ou acidente de consumo. Que é um prazo ainda também um pouco controvertido em função do diálogo existente com o Código Civil. Eu tenho mais outros dois prazos no CDC, que é o prazo do artigo 49, que é o prazo de 7 dias. Esse prazo de 7 dias é um prazo que está presente em todas as leis do mundo, chamado prazo de reflexão ou prazo de arrependimento. Esse prazo, ele é aplicável em todas as vendas que são feitas fora do estabelecimento comercial. Uma venda que é feita pela internet, uma venda que é feita numa exposição, uma venda que é feita por telefone, uma venda que é feita pra um vendedor autônomo que sai vendendo cosméticos, que sai vendendo perfumes. Isso nós vamos chamar de vendas à distância. E essas vendas são vendas emocionais. Essas vendas emocionais são aquelas vendas em que nós, enquanto consumidores, não estamos preparados pra compra. Diferentemente, quando eu saio da minha casa, vou até um shopping center e eu tenho todo um preparo ali pra fazer uma compra. Quando eu sou abordado pra um amigo que quer me vender um medicamento, quer me vender um cosmético, alguma coisa assim, muitas vezes eu compro sem querer, eu compro sem poder, eu compro pra ficar livre daquela pessoa. Então, nós chamamos essas vendas de vendas emocionais. Elas começaram no direito americano, chamadas vendas door-to-door, de porta em porta, e que elas merecem um prazo que é chamado prazo de reflexão ou prazo de arrependimento. Em um prazo na qual o consumidor pode se arrepender ou refletir sobre aquela compra. Então, se você ligou lá naquele canal de compra lá da televisão fechada, adquiriu ali uma vasilha ou uma máquina ou coisa nesse sentido, chegou em casa, não era aquilo que você esperava, não era do formato que você queria, não era da cor que você queria, você vai perceber que você pode estar reclamando um prazo de sete dias. por que sete dias? Sete dias porque sempre o consumidor terá um final de semana para pensar melhor sobre aquele produto ou aquele serviço. Então, ele vai sempre passar por um final de semana para poder refletir e se arrepender e devolver aquele produto. Mas muitas pessoas acham que esse prazo de sete dias é aplicado para todas as compras. Na verdade, não. Esses sete dias, ele só pode ser aplicado para as vendas à distância, para as vendas que são feitas fora do estabelecimento comercial, por telefone. isso está aqui no artigo 49 do CDC. Ele diz, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou ato de recebimento do produto ou serviço sempre que a contratação de fornecimento de produtos ou serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então, eu tenho aqui esse prazo de reflexão e prazo de arrependimento. E um outro prazo que eu tenho no CDC é o prazo de validade do orçamento, que está aqui no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz que, salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá uma validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor. Então, eu tenho poucos prazos aqui no CDC. Para vocês, estudantes, que gostam muito dos prazos, que é muito cobrado nos concursos públicos, nas provas dos exames da UAB, eu tenho o prazo de sete, dez, trinta e noventa. Então, sete dias, que é o prazo de reflexão, dez, que é o prazo de validade do orçamento, trinta, que é do prazo primeiro do artigo 18, chamado prazo do fornecedor, do artigo 26, que é o prazo de decadência para produtos não duráveis, e do artigo 26, também, de 90 dias de decadência dos produtos duráveis. Então, todos esses prazos são prazos em dias, toda a forma de contagem é uma contagem processual, eu retiro-se o dia do começo, computa-se o dia do final, e dentro desse assunto aí, que é esse assunto todo de responsabilidade civil. Então, nós vamos observar que essas situações todas que foram tratadas aqui nessa aula de hoje, essa diferença do vício e do defeito, essa situação toda que trabalha o vício do produto, o vício de qualidade, o vício de quantidade, o vício de informação e os defeitos, eu tenho toda uma solidariedade também presente pelos responsáveis no dever de indenizar, e isso é mais uma característica do CDC em estar protegendo o consumidor, que é uma parte fraca, que é uma parte vulnerável, nós vamos perceber que esse consumidor, ele vai ter todo um privilégio, como nós já vimos aqui, inversão donos da prova, já vimos aí a questão do princípio da vulnerabilidade, e eu vou observar mais um privilégio, que é a responsabilidade civil objetiva, que independe da existência de culpa, e vou também trazer uma regra geral de solidariedade que está presente aqui no parágrafo único do artigo 7º, dizendo aqui, tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então, vou ter uma presunção de solidariedade presente nas situações que envolvem a responsabilidade civil. Basicamente, eu tenho, além de tudo isso, que é essa questão dos prazos, eu disse no nosso primeiro encontro, comentamos um pouco sobre a questão do diálogo das fontes, principalmente do diálogo das fontes entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, e todos esses prazos que estão aqui no Código de Defesa do Consumidor, eu sempre vou aplicar aquele prazo que é mais vantajoso. E, algumas vezes, eu vou ter um prazo que é mais vantajoso no Código Civil, inclusive, em relação a prazos decadenciais e prescricionais. Então, esses prazos que nós estamos sendo colocados aqui, é possível uma aplicação de um regime misto, decorrente de uma utilização meio que simultânea do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, que é a grande ideia do diálogo sistemático das fontes, e sempre buscando aquele prazo que é um pouco mais favorável ao consumidor, como se fosse, na dúvida, um indube para o consumidor, e sempre está buscando um prazo que ele é mais favorável ao consumidor, como, por exemplo, nessas questões dos prazos prescricionais. Porque eu tenho um prazo aqui de cinco anos, mas eu tenho um prazo no Código Civil de Prescrição, que é um prazo decenal. Então, o que é melhor para o consumidor? Aplicar o prazo decenal ou aplicar o prazo quinquenal? O STJ, ele sempre vem decidindo no sentido de aplicação de um prazo que é mais favorável ao consumidor, principalmente em relação às questões dos prazos decadenciais. Então, a gente tem vários recursos aqui. Eu tenho um RESP muito famoso, a ministra Nancy Andrigue, que diminui aí, na verdade, que faz uma aplicação diferente de prazos decadenciais e prescicionais do Código Civil. É o RESP 877446 de São Paulo, que foi julgado em 9 de dezembro de 2008, tendo como relatora a ministra Nancy Andrigue. Circulou aí no Diário da Justiça de 3 de fevereiro de 2009. E aí eu tenho vários outros votos, principalmente o ministro Rui Rosado de Aguiar, naquela época, que decidia muito sobre essas questões, aplicando sempre a regra mais benéfica ao consumidor em favor do fornecedor. A gente tem aí verdadeiras aulas de direito do consumidor na nossa quarta turma de direito privado. A ministra Nancy Andrigue é uma iminente consumerista. Todos os seus votos de direito do consumidor são verdadeiras aulas do CDC. Isso a gente confirma aquela informação inicial na qual nós temos a melhor doutrina, nós temos uma melhor academia e nós temos uma jurisprudência extremamente ativista. Vamos lá para a nossa terceira pergunta. Como é a responsabilidade civil dos profissionais liberais? Bom, esse assunto, um assunto que nós abordamos aqui no início da aula, como que é a responsabilidade civil dos profissionais liberais? Que é aquele assunto da exceção tratada no artigo 14, no parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Então, a priori ou a princípio, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é uma responsabilidade civil baseada na culpa. O profissional liberal, ele só responderá mediante a verificação de culpa. Quando houver aí situações de negligência, imprudência, imperícia ou dor. Bom, só que nós vamos observar que não só as situações do profissional liberal aqui, eu tenho que trazer as definições em relação às obrigações de meio e às obrigações de resultado. Ou seja, quando eu tenho obrigação de meio, que isso acontece na maioria das profissões, ao médico, ao advogado, principalmente na maioria das profissões, eu, a responsabilidade, ela é subjetiva, baseada na culpa. Quando essa obrigação, ela passa a ser uma obrigação de resultado, eu, por exemplo, como advogado, sou contratado para fazer uma única audiência. Ele falou, olha, infelizmente, não consegui chegar a tempo, eu não tive culpa. Isso, na verdade, nós vamos apurar, porque a minha obrigação era de atender o fim, a finalidade. E essa obrigação de fim traduz uma responsabilidade civil objetiva. Então, nós fizemos um comentário aqui acerca disso. A gente tem uma jurisprudência farta sobre esse assunto também, que seria essa responsabilidade civil dos profissionais liberais, ou seja, principalmente aqui, a gente tem votos bem antigos que definem essa responsabilidade com bastante precedentes do STJ em relação à responsabilidade civil baseada na culpa. Eu cito aqui o RESP 11.3.4.8.8.9, que é um RESP bastante utilizado, que nós tratamos da responsabilidade civil subjetiva e identifica claramente as questões do profissional liberal. Aqui, nós vamos observar o seguinte, que as grandes discussões que a gente tem sobre o profissional liberal estão relacionadas às questões de produção de prova, estão relacionadas às questões todas, à construção do direito do considerador como um todo e à responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Essa responsabilidade civil do profissional liberal, então, ela é bem clara no artigo 14, no parágrafo 4º, que é subjetiva, certo? E, com a exceção das obrigações de resultado, que ela volta a ser uma responsabilidade civil objetiva. Finalizando aí todo esse assunto de responsabilidade civil, ou seja, trazendo um apanhado sobre isso, nessa nossa última aula, nesse nosso quinto encontro sobre o direito do consumidor, o grande objetivo nosso aqui foi o quê? Fazer um geral sobre a responsabilidade civil pelo fato do produto e pelo vício do produto, estudando os dispositivos a partir do artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor. A gente acabou por estudar de uma forma bem, estudamos todos os dispositivos ali, meio que na sequência do artigo 8º, 9º, 10º, 12º, 13º da Defesa do Consumidor, até chegarmos nos prazos decadenciais e prescricionais que estão no artigo 26 e artigo 27. Então, a gente fez um estudo geral sobre a responsabilidade civil objetiva. Essa responsabilidade civil objetiva, ela é muito presente na proteção do consumidor, que é a parte fraca da relação contratual, isso é uma das grandes novidades que o Código trouxe em 1990, dessa responsabilidade civil objetiva, juntamente com a inversão do donos da prova, juntamente com várias outras características do CDC. tem algumas questões também bastante polêmicas em relação às excludentes da responsabilidade civil, o que exclui a responsabilidade civil desse fornecedor. Então, aqui, no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem algumas hipóteses de excludente que são tratadas também aqui no artigo 13, que eu acho bastante importante registrarmos, que ele diz o seguinte, o fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, esse produto não é meu, um produto falsificado, pirateado, seja lá o que for, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, consegue definir que inexiste o defeito, ou uma culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, aqui, o Código é silente em relação ao caso fortuito, é a força maior que é também um assunto bastante polêmico entre as doutrinas da defesa do consumidor. Será que o legislador quis estender esse caso fortuito, essa força maior do Código Civil para a defesa do consumidor? Ou será que ele, de forma intencional, retirou, trazendo de um rol bem fechado, de um rol aqui bem fechado em relação a isso? As posições, hoje, majoritárias na jurisprudência, eu acho que eu sigo muito a doutrina de um grande amigo meu, que é o Bruno Miragem, e ele trabalha muito bem a possibilidade, sim, de trazer essas situações, ou seja, mais situações bastante características de caso fortuito, força maior, interno, externo, para a defesa do consumidor, que é analisado caso a caso, mas não é um assunto bastante pacificado, é muito polêmico e gera uma divisão muito grande entre a doutrina, principalmente aí nessas doutrinas que trabalham bem a responsabilidade civil do professor, por exemplo, Seniz Lisboa, que faz uma aula bastante interessante em relação a essas questões de responsabilidade civil. Então, um grande objetivo nosso aqui foi estudar o sistema de uma forma completa, a gente está aqui desde o nosso primeiro encontro falando da Política Nacional das Relações de Consumo, falando bastante sobre os princípios elementares do Código de Defesa do Consumidor, falamos muito sobre essas novidades da doutrina, sobre os assuntos de hiper-vulnerabilidade, agravada, consumidor idoso, consumidor criança, falamos sobre os projetos de lei que tramitam no Senado, os PLS 281, 282, 283, em especial o 283, que foi objeto da nossa aula anterior, que está relacionado ao superendividamento. Eu fiz uma seleção de temas que, na minha concepção, são temas bastante interessantes, atuais, modernos, temas que merecem um destaque na defesa do consumidor. Logicamente, nós temos muitos outros temas a serem trabalhados aqui no CDC, nós poderíamos já pensarmos em outras aulas sobre proteção contratual, sobre toda uma parte administrativa do Código de Defesa do Consumidor, o papel dos PROCONs, a necessidade de fortalecimento desses órgãos de proteção e defesa do consumidor, promover um debate, inclusive, sobre esse aspecto administrativo, e falamos um pouco sobre a questão do processo coletivo, das ações coletivas, de certa forma, tentamos pinçar algumas situações desse consumidor abstrato, falamos sobre o aspecto de oferta, de publicidade, de boa fé, e esse assunto que é um assunto elementar, um assunto do dia a dia, não só para nós que somos estudantes do direito e do direito do consumidor, mas para toda a população, acho que é bem importante ser bastante esclarecida sobre os prazos, sobre as formas de reclamação, sobre a responsabilidade civil, isso é muito importante para todos nós, o direito do consumidor é um direito nosso, do nosso dia a dia, da nossa vida, então, a partir do momento que você esclarece para a população esse assunto de responsabilidade civil, você esclarece como que esse código é trabalhado nesse sentido, identificando os prazos para reclamação, os prazos para arrependimento, as formas de lidar com isso, como reclamar, para quem reclamar e quem será responsabilizado, a gente ganha muito nesse sentido, como eu disse já aqui no nosso primeiro encontro, o consumidor tem uma das maiores armas na mão, que é o poder de escolha, o poder de barganha, de escolher o melhor produto, de escolher o melhor serviço e a partir de então o grande objetivo nosso aqui é criar multiplicadores da defesa do consumidor e levando isso adiante cada vez mais. Quero agradecer a participação aqui, quero me colocar à disposição para eventuais dúvidas e questões nesse sentido, estamos aí à disposição, sou professor Diógenes e vamos continuar com as questões do consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail e-mail e-mail